O Eleodora Trago coisas de você A felicidade No coração E me ponho a sofrer Meu violão Chora triste de saudade Daquela felicidade Que ficou lá para trás Os meus amigos Hoje estão todos mais velhos Muitos deles já se foram Para Deus estão em paz E eu me encontro Nessa vida tão carente Daqueles tempos que foram E não voltam nunca mais Somos feresteiro Aquele grande rapaz Estrovertido Chorando o tempo Que ficou lá para trás Indefinido Os companheiros de seresta Foram embora E o que me resta de outrora É a saudade que me mata Cadê Rosana? Onde estão todas as musas? Aquelas gatas intrusas Que pediam pra cantar Cadê o Cuca? O Regis, o Tício, o Té O Renato, o Zinho, o Zé E o Bigode lá no bar Fui ser esteiro Aquele grande rapaz Chorando o tempo Que ficou lá para trás E os companheiros de serestas Foram embora E o que me resta de outrora É a saudade que me mata Cadê Rosana? Onde estão todas as musas? Aquelas gatas intrusas Que pediam pra cantar Cadê o Cuca? O Regis, o Tício, o Té O Renato, o Zinho, o Zé E o Bigode lá no bar Fui ser esteiro Um grande sentimental Pode crer Já me dei bem E também já te dei mal Como vê? Já fiz sofrer A quem muito me queria Mas também dei alegria Os sonhos que possuía Eu fui boêmio Um sonhador descontrolado Fui pra muitos desalmado E pra outros fui herói E hoje o tempo Não perdoe Estou assim A lembrar da vida boa E com saudade de mim E hoje o tempo Não perdoe Estou assim A lembrar da vida boa E com saudade de mim 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 Obrigado.